Para você que está buscando então agregar o seu veículo aí em uma transportadora Neste vídeo aqui eu vou te mostrar então através desse aplicativo Que você consegue mesmo sem sair de casa Contatos aí de várias empresas, diversas empresas Para que você consiga agregar o seu veículo E começar então a fazer os seus transportes de maneira bem fácil Então por exemplo, eu estou utilizando aqui o aplicativo Fretebras Aqui você pode vir direto aqui em Frete E aí deixa eu voltar aqui, início, coloca aqui Frete E aí você pesquisa pelo estado Então você coloca aqui primeiro a cidade de origem No meu caso aqui São Paulo E depois você coloca aqui cidade de destino Eu aconselho você colocar cidade de destino o mesmo estado Então eu vou colocar aqui São Paulo E aqui eu vou colocar disponível para novos fretes e tal Não vou utilizar mais filtros nenhum Só vou clicar aqui em Ver Fretes Tá? Vai fazer aquele check-in rápido Então aqui você vê como resultado ó 922 fretes encontrados E aqui vai ter diversos Esses primeiros aqui você nem precisa clicar Que geralmente são patrocinados e tal Mas se você quiser também pode dar uma verificada Mas eu não aconselho E aí você pode vir descendo aqui ó Buscando pelas empresas Você vai fazer com calma De preferência a hora que você estiver em casa mesmo ali Para Verifica as empresas Vê as informações Mas você pode ver que vai ter diversos aqui Tá? E você vai clicando e verificando Depois que você ver essas aqui Você vai marcando Você vai selecionando Por exemplo ó Você entra aqui nessa Nesse anúncio aqui E aí você dá uma olhada no perfil Vê o que tá pedindo e tal Inclusive essa aqui ó Agregamos Fiorino Fiorino para atendimento de rede extra E pão de açúcar No centro de São Paulo Diária R$ 173 Pagamento semanal Toda segunda Você dá uma olhada aqui E o que você faz? Vem aqui ó E clica Nessa opção aqui De dar um gostei aqui E aí o frete fica como Entra como avaliado Depois Já deixei feito um filtro aqui Você Desse lado aqui na aba de gostei Você vem em todas aquelas empresas Que você selecionou Tá vendo? Eu deixei um filtro aqui ó Já de umas 6 ou 7 aqui E aí depois você vai Entrar no anúncio E aqui Você vai ter a opção de ligar Muitas delas tem a opção Contato da empresa E também tem o WhatsApp Você vem aqui Entre todas aquelas Que você selecionou Nas empresas E aí você entra em contato Uma por uma E tenta fazer Ou então Agregar o seu veículo Diretamente contatando a empresa É uma forma muito prática aí Através do aplicativo Que você vai ter aqui Então você lembra Que tem diversas empresas Cadastradas aqui no Frete Brás Muitas delas Estão buscando veículos Para agregar Então por aqui Você consegue de maneira mais fácil Então por exemplo Você poderia até mesmo Entrar Entrar na Na internet Aí buscar Empresas que estão Agregando e tudo mais Só que seria Um pouco mais Trabalhoso E por aqui Através do Frete Brás Você já consegue ter acesso A essas informações De maneira mais fácil E tem muitas Muitas empresas aqui Então você pode selecionar Em qualquer outro estado Eu selecionei como São Paulo Mas você pode buscar Outras empresas De acordo com o seu município De acordo com a sua cidade Tá bom? Essa é a dica que eu deixei aqui hoje no canal Espero que de alguma forma Possa ter te ajudado Te agregado algum valor Eu de verdade Estou trazendo conteúdos aqui De forma que possa te ajudar Um forte abraço Vou ficando por aqui Se possível Se inscreva no canal Ative as notificações Para ficar atualizado Sobre mais informações De frete Referente aí A trabalho Autônomo E também Para agregar Valores A você que quer trabalhar Nesse ramo Forte abraço Tamo junto